Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer o origami de Pikachu. Vamos lá? Para fazer este origami você vai precisar de uma folha de papel quadrado, canetinhas nas cores preta, rosa e vermelha. Dobre o origami ao meio unindo as pontinhas. Dobre ao meio unindo os dois lados. E vamos fazer isso mais uma vez. Desdobre até voltar ao quadrado inicial. Vamos fazer uma dobra bem aqui ao meio e o lado de baixo una com o de cima. Vamos dobrar mais uma vez ao meio unindo as duas laterais. Esta pontinha que você está vendo fechada, você vai deixar para cima. E vamos deixar esta parte que você vê as camadas das folhas para baixo. Pegue apenas a primeira folha e com a ajuda da sua mão, insira sobre o origami e puxe para a lateral. Sobre essa marcação que a gente fez, vamos dobrar. Vire o origami. Deste lado vamos fazer igual. Então, levante, insira as mãos dentro do origami. E abaixe. E sobre essa marcação, novamente, vamos pressionar com o dedo para finalizar a dobra. Pegue apenas a primeira folha e esta pontinha vamos unir com a de cima. O lado de baixo, vamos dobrar ali ao meio. Do outro lado, você vai fazer igualzinho. Vire o origami e repita este último passo que você fez, ok? Pegue a primeira folha e esta pontinha vamos dobrar bem ali no meio. Vamos fazer este passo nos outros três lados. Agora vamos dobrar esta parte aqui. Então, esta pontinha, dobre bem ali ao meio. E do outro lado, faça igual. Agora, estes pequenos triângulos que se formaram, a gente vai colocar bem ali dentro. Está vendo, Estivão? Muito bem! Vamos inserir lá dentro este triângulo que a gente acabou de dobrar. Desse jeito. E do outro lado, você vai fazer igualzinho. Vamos virar origami e deste lado, vamos fazer diferente. Esta pontinha, vamos dobrar seguindo bem esta dobra que a gente fez. E deixe ela bem certinha, ok? Do outro lado, vamos fazer igual. Está quase acabando. Agora, vamos encher o origami como se fosse um balãozinho. Veja que deste lado está fechado e o outro tem um pequeno furo. Sobre este pequeno furo, você vai assoprar. No começo, pode ser um pouco difícil de assoprar. Mas aí, com cuidado, você vai ajeitando e assoprando até ficar bem cheio, ok? Agora, vamos fazer um rostinho bem lindo para o Pikachu. Pegue a canetinha preta e desenhe os olhinhos, o narizinho e a boquinha. E para colorir, você vai utilizar as outras cores. O rosa e o vermelho. Com a canetinha rosa, eu pintei a linguinha. E com a canetinha vermelha, eu pintei lá no fundo da boca e as bochechinhas do Pikachu. E as orelhinhas você vai pintar com a canetinha da cor preta. E pronto! Aqui está o origami de Pikachu! Parabéns! Você terminou o origami! Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, ok? Eu utilizei uma folha de papel branca, para que apareça melhor aqui no vídeo. Mas, se você tiver uma folha amarela, seria muito melhor. Eu gostei dos dois! E vocês, o que acharam? E agora, com seu Pokémon Pikachu, é só brincar! Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau, tchau!